Eu não disse a vocês que eu ia torar, quando eu chegasse da academia eu torava o arame, eu não disse a vocês Eu vou torar, a senhora, eu já disse a senhora que eu não queria, quando eu chegasse da academia eu não queria isso aqui Ah pois, tora! Eu toro! Tora! A senhora não vai tirar roupa não? Não, eu vou não! A senhora não vai tirar roupa daqui não? Eu não vou não, tora! Eu toro! Eu toro! Eu toro! Eu toro! Sai! Sai! Tu saca o diabo no couro! Sai! Vai amarrar o arame cabrão safado! Vai amarrar o arame frango safado vai! Amarre o arame eu to mandando! Amarre o arame não me diz assim não porque eu sou a sua mãe viu? Não sou sua madracha não! Amarre o arame volte! 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 Amarre o arame! Amarre o arame! Amarre o arame! Bora!